Boa tarde, bem-vindo. 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 e o posto administrativo Dom Aleixo Vera Cruz, na infecção do Cristo Rei, o clúster Lima Nulo Recém Rua, o clúster Rua Nulo, e a semana, e a Daniela Aranona, e o caso positivo. Evolução surta do Covid-19 no município Baucal, hoje no município Baucal, e o caso é o caso Rua, na fato, em Rua Né San Jose, o que é a aldeia Bui Lai, o que é o caso de Bui Bau, 100, que é o caso de Bui, e o caso de Bui Bui, 26 casos, o clúster Rua, e a mudança, o clúster Conpara Rua Nulo Recémio, Evolução, o que é o caso de Bui, o caso de Bui, o caso de Bui o Felipe, o ciclo de Bui, no município Singapia, O município de Siracelo é o serviço do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço. O município de Siracelo é o serviço do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço. O município de Siracelo é o serviço do 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 serviço surto COVID-19 e Timor-Leste, Rarujo-Rúcio, 22 de fevereiro, la irra mudança, liuliu irra classificação transmissão, caso FON irra 24 horas ICUS, irra município de Ilha aumenta 26, irra Balcal aumenta 2, o resto mantém nessa vai-bain.